Gente, olha, eu estou aqui, estou tomando, vou tomar um cafezinho, um cafezinho, vou colocar três comprimidinhos, isso, para ficar mais docinho, né? Estou tomando um cafezinho com o meu grande amigo Gerson Elias, o grande cantor e também o grande pedreiro, é, pedreiro, vou mostrar para vocês agora a rampa que o chefe fez para mim poder subir lá para o meu estúdio e gravar para vocês, tá bom? Então vamos mostrar assim de relance algumas coisas, está faltando ainda algumas coisas aqui no rancho, o jardim está pronto, tem um monte de coisa faltando ainda, mas eu estou com tanta vontade de mostrar para o meu povo o jeito que eu subo essa rampa que você fez com tanto carinho, né, Gerson? Mostra, 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 então tá bom, um bom dia, a nossa rampa, aê! Gente, eu vou mostrar para vocês agora a rampa que o meu grande amigo Gerson Elias fez aqui no rancho, ainda está inacabado, claro, porque eu quero mostrar o rancho para vocês depois de tudo pronto, mas a rampa já está prontinha para que eu possa chegar lá no estúdio com tranquilidade e fazer os meus vídeos que eu faço para vocês trabalhar bem pertinho de casa, isso é bom demais, vou mostrar para vocês, eu subindo a rampa, tá bom? Olha só, hein? Tá pronto? Gente, eu adoro flores, olha, fizemos um localzinho para colocar flores, claro que aqui eu vou colocar, eu vou fazer um jardim e tudo isso aqui ainda, né? Nós estamos preparando, tá? Deixa eu ir, olha só que maravilha! Olha que beleza! Aqui vai ser o local que eu vou gravar os vídeos, lá dentro ainda não está inacabado, não foi colocado isolamento, ainda não, tá? Mas está quase pronto! Aqui é um banheiro e aqui é o escritório, que está quase terminado! Olha, a minha mesa vai ficar aqui, vai ficar aqui, né? Para mim ter a visão, eu queria pedir que eu sou negrafista para virar para cá, para a gente poder mostrar a visão que eu vou ter lá fora durante o dia, eu posso ver as pessoas que estão chegando, enfim, vai ficar muito legal! E vou trabalhar bem pertinho aqui das pessoas que gostam de mim, é, de vocês! Por quê? Porque estão todos os presentes que vocês me deram no decorrer da minha carreira, estão todos aqui dentro! Eu queria convidar também, olha só, gente! Olha só que maravilha! Isso tudo aqui eu ganhei, né? Nas minhas viagens, tá um pouco meio assim, bagunçado ainda, porque não tem nada certo ainda, né? Tá tudo meio bagunçado ainda, mas a gente vai colocar tudo no lugar! Aqui são presentes que eu ganhei, mas antes, espera aí, espera aí que eu vou convidar o Gerson Elias, porque ele vai subir a rampa também! Alô, meu amigo Gerson Elias! Gerson Elias, convido você a participar, subir a nossa rampa, por favor! Você é bom demais, ficou muito bom, né, chefe? Ficou maravilhoso! Olha só o passarelo de... Dá pra ter pra desfilar, né? Não é verdade, chefe? Legal, ficou muito bom! Maravilha! Rapaz, esse negócio foi bom aqui, né? Com massa, né, chefe? Chefe, eu queria aqui convidar, convidar você, pra poder dar uma observada aqui nas fotografias que eu sempre recebia as fotos, eu recebia as fotos antes de ter internet. Lá em 1999, quando eu comecei a fazer shows, as pessoas me mandavam muitas fotografias, né? 2002, 2003, olha só! Quem sabe você que tá vendo o vídeo nesse momento se reconhece em alguma dessas fotos, né? Você tem show de bola! Olha só que maravilha! Você tinha feito o que você ganha? O show do chefe, tudo! Tudo o que eu ganho? Tudo bom! Até de vinho, né? Nossa, e aí tem um remedinho ali, né? Mas, olha só, é isso, né? Remedinho, é! Assim, com declarações de amor, né? Exatamente, a telha aqui, ó! Telha bonita, muito bem pintada! Levanta aí pra o pessoal poder ver, chefe! Nossa! Olha só que maravilha, chefe! Uma obra de arte! Tem muita coisa doida! Esse quadro aqui foi... O quadro também, também foi pintado, né? Pintado! Cara, é um show de bola! E esse negócio aqui? O que é isso? Olha só, minha gente! Descobriu meu segredo? O que é isso? Deixa eu tirar esse coraçãozinho daqui pra gente poder mostrar que o coração tá dizendo eu te amo! Isso é muito legal! Mas, olha, tem uns boletos aqui dentro também! É, rapaz! As pessoas... Olha, calcinha, chefe! Rapaz! Olha, socata manhosa! Tá vendo aqui? Nossa! Calcinha, coraçãozinho! Mais calcinha, mais calcinha, mais calcinha, mais calcinha! Su... Calcinha de novo! Su-tian, chefe! Olha só, calcinha! Nossa, um monte de calcinha, chefe! Claro que eu não tô igual o chefe ainda, né? O Amado Batista! Porque o Amado tem um quarto lotado de calcinha, mas as minhas estão começando a chegar agora, né, gente? Eita! Eita! Olha só, eu quero te agradecer! Eu também te agradeço! Poxa, o carinho que você tem comigo! Você é aquela pessoa que faltava pra poder melhorar a minha vida! Obrigado! Eu também te agradeço pelas oportunidades do programa, de me apresentar para esse povo maravilhoso do Brasil aí, entendeu? Obrigado a você! E também, junto com você, estaremos sempre! Olha só, minha gente, que maravilha! Obrigado! A todo o povo maravilhoso que me segue, que agora também segue o meu querido amigo Gerson Elias, um grande abraço! Continue aqui no nosso canal, sempre juntinho, tá? Nosso único intuito é de levar o nosso carinho, o nosso amor e propagar a nossa música! Por isso eu peço a você que continue pedindo a nossa música aí na sua rádio preferida! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!